O canal Combate anunciou nos últimos dias que transmitirá com exclusividade para todo o Brasil, tanto o Bellator quanto a PFL em 2023. Para nós, público local é uma notícia e tanto, porque teremos acesso simples e a R$19, preço razoável, a quatro dos cinco maiores eventos de MMA do mundo. Porque lembrando, a Rede Globo já tinha acordo com o One Championship, baseado em Singapura, e com o japonês Rising. Fora o Fight Music Show, que deve fazer algum barulho nesse ano, o Jungle Fight, entre outros eventos nacionais. E assim, é uma empresa que é sinônimo de luta, transmite luta no país há mais de 20 anos. Tem toda a estrutura, os profissionais, o know-how, etc. O elenco vocês conhecem, Rod Lima, Luiz Prota, Ana Issa, Luciano Andrade, Marcelo Alonso e companhia. A PFL já tem aquela edição de desafiante nesse fim de semana, mas os eventos grandes, maiores, só começam mesmo no dia 1º de abril, com o Thiago Marreta disputando o cinturão dos meios pesados, com o campeão Rob Wilkinson, australiano. Tem também o Marlon Moraes, numa fase terrível, vindo de cinco derrotas por nocaute, contra o campeão dos penas, Brandon Loughnan. O belator tá mais avançado, porque nesse sábado já tem a despedida de Fedor Emelianenko do MMA, disputando o cinturão dos pesados contra Ryan Bader. E Johnny Ebbling defendendo o cinturão dos médios pela primeira vez, contra outro pupilo do Fedor, o também russo Anatoly Tokov. A transmissão começa às 20h, hoje, no Canal Combate. Em 2023 ainda vai ter o GP dos leves, que tá muito bom. Primeira luta é o Usman Urmagomedov e Ben Henderson. Tem o Patrício Pitbull e a Cris Borg defendendo os seus cinturões. E a promessa, inclusive, de um evento aqui no Brasil. Então, parabéns pro Canal Combate, que tá travando uma batalha em glória, que é viver de MMA sem UFC, com um custo alto de produção e equipe. Vai dar certo? Pessoas suficientes pagarão esses 19 mangos pra bancar os direitos de transmissão e todos os demais custos? Não sei, me parece uma missão bem difícil, porque, um, o brasileiro não tá acostumado a pagar PPVIL. Dois, a pirataria atrapalha bastante. E três, é nicho do nicho quem assiste eventos menores. Mas é uma tentativa de manter a luz acesa. Os caras tão lutando pra não fechar o canal e, ao menos, conseguiram um produto capaz de competir, tentar trazer gente. Eu, mesmo que não tivesse canal aqui no YouTube e trabalhasse com o assunto, assinaria. Porque vai ter muita luta boa no ano. Imagina, Jake Paul e Nate Diaz no MMA, quem não vai querer assistir, né? E 230 reais por 12 meses é mais barato do que um ingresso do UFC. Agora, com tudo isso dito, né? Boas notícias pros fãs, que terão acesso total ao UFC por 24,90, que é o acesso total ao UFC mais barato do mundo. Dá 300 pratas por ano, enquanto o americano, com o ESPN Plus e PPVIL, paga, em média, 89 dólares por mês, o que dá 445 reais. Quem se lascou nessa dança das cadeiras foi o tio aqui. Porque, como a ESPN Brasil perdeu os direitos pro combate, nesse sábado, pela primeira vez em 3 anos, não vou comentar um belator ao vivo. Hoje, por exemplo, eu passaria o dia estudando. Duro, porque gostava bastante do ao vivo e do evento em si. Em relação à experiência profissional, digo a vocês que foi uma das melhores coisas que fiz na vida. Teria feito até de graça pra aprender dinâmica de televisão, timing, transmissão de emoção, etc, etc. Tudo que não pratico muito aqui no YouTube. É uma forma de comunicação totalmente diferente, que agregou demais, me fez um profissional melhor. Aliás, não dizem por aí que tem certas coisas na vida que aparentam ser mais fáceis do que são? Pois é, comentar ao vivo é uma delas. Como já falo sobre MMA há mais de 15 anos, achei que fosse ser moleza, uma transição natural. É só estudar, chegar lá e meter a boca no trombone. Depois das tragédias que foram as primeiras transmissões, quando a coordenadora do evento queria cortar minha língua, entendi que há uma ciência por trás, não é a Deus dará. Não sei se melhorei muito ao longo do tempo, porque é difícil ter consistência com um evento ao mês, mas peguei muitos detalhes, manhas e noções. Tive muita sorte de ter o Ari Aguiar ao lado, um cara que, além de muito experiente na narração, levou o esporte a sério e não tem vaidade alguma, sempre levantou a bola e me deixou o mais confortável possível para desenvolver o trabalho. E ainda recebi uma proposta de renovação de contrato para continuar atrelado à ESPN, mesmo sem eventos de MMA na grade em 2023. Para fazer algumas participações em programas, na internet, entre outras demandas. Fiquei muito feliz pelo reconhecimento, depois de três anos de trabalho, mas acho que no momento é importante ter flexibilidade e liberdade contratual. Vamos ver aí para onde os ventos me levam em 2023. Claro, desde que tudo se mantenha na normalidade, aqui no sexto round. O meu compromisso com vocês é inegociável. Mas, rasgação de seda à parte, quero fazer uma pesquisa. E aí, vão pagar R$19 no combate por Belator, PFL e One Championship e R$24 pelo UFC no Fight Pass? Só um ou só o outro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Quero entender se há demanda por todo esse plano do combate, de continuar cobrando e ter um aquecimento na sua base de assinante ou se não faz tanto sentido assim. Por favor, deixa o like aí para a gente continuar recuperando o engajamento perdido depois dos dois strikes. E não percam a minha última resenha aqui no canal, que foi sobre Alexander Volkanovski, que vai lutar no próximo sábado contra Islam Mahashev. Como o bicho vem como uma bala de canhão, uma bola de boliche. Tá pesado, grosso, que nem porta de igreja. E para entender esse bulking do nosso querido anão australiano, que, na minha opinião, não é zebra, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.